Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Hoje, segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a redução no preço das hortaliças para o consumidor final. Também vamos trazer os últimos números referentes ao agronegócio no Rio Grande do Sul. Destaque também para um projeto que prevê a isenção para os pequenos agricultores. É claro, vamos atualizar ainda os indicadores econômicos e trazer os destaques do portal AgroLink. E tudo isso você confere a partir de agora. Acessando o portal AgroLink, você vai saber que as cotações da soja subiram na última semana. A safra de soja nos Estados Unidos foi mantida na estimativa de 120 milhões de toneladas. No Rio Grande do Sul, o estado tem um potencial para produzir mais de 120 sacas de soja por hectare. Levantamento este foi feito em 11 municípios com quase 40 cultivares da oleaginosa. Falando sobre a pandemia, a indústria veterinária, olha só, vai produzir vacinas contra a covid-19. Uma lei que autoriza o uso destas estruturas para fabricar os insumos e doses foi sancionada recentemente. Em Goiás, o cultivo de mirtilo também está atraindo os empreendedores rurais. Esta fruta exótica nativa das regiões frias da América do Norte está sendo produzida com sucesso no cerrado. Nos cafezais, a chuva deve vir mais cedo nas lavouras. A seca poderá ter um fim com as precipitações de setembro. E falando sobre proteína animal, as cotações do frango também registraram altas consecutivas. Os indicadores foram registrados para os produtos mais voltados para o mercado interno, como o filé, o peito e também a coxa, além da sobrecoxa. Todas essas notícias, você sabe, é só acessar o portal AgroLink e ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Agora, eu convido a todos a ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse é o nosso grande parceiro, Cicred, aqui no portal AgroLink. E agora, recentemente, na semana passada, a Conab divulgou um mais recente boletim sobre o mercado de hortifrute. Este levantamento mostrou uma queda no preço das hortaliças. E os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Renato Paiva. Durante o mês de junho, os preços das hortaliças ficaram mais em conta em boa parte dos mercados atacadistas brasileiros. A informação é do sétimo boletim Pro Horte, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Batata e cebola lideraram a lista dos produtos que tiveram redução nos valores comercializados, ficando até 30% mais baratos em relação ao mês anterior. A gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga, comenta as possíveis razões dessa queda nos preços. A redução de preços para batata está associada à grande oferta da safra das secas, que está abastecendo atualmente o mercado, e a já entrada, em pequena quantidade ainda, da safra de inverno nas centrais de abastecimento. E com isso temos esse movimento de queda de preços. No caso da cebola, as reduções estão relacionadas ao aumento e pulverização da oferta nesta época do ano. Essa pulverização faz com que as zonas produtoras fiquem mais próximas dos centros consumidores, e com isso temos menores custos logísticos, e o produto é comercializado a preços menores. Já com relação às frutas, o destaque fica com a redução de preços da laranja, ocasionado por uma menor demanda e menor qualidade do produto associada a questões climáticas. Já a maçã teve uma alta nas suas cotações, como observa o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da Conab, Marisson Marinho. Diferentemente do que ocorreu com as hortaliças, nas frutas a gente tem um cenário mais disparo e mais desigual. Enquanto a laranja e a melancia tiveram uma queda no preço, em função da baixa procura, principalmente ocasionada por conta das temperaturas mais amenas, são frutos que são consumidos em temperaturas mais quentes, acabou que esses preços caíram. Já a maçã, em função do fim da safra, teve um leve aumento. A maçã é interessante dizer que ela fica agora, nesse momento, elas ficam armazenadas com os classificadores em câmaras frias, que conseguem fazer uma regulação da oferta. E, além disso, também, esses armazenadores têm utilizado o canal de exportação, que aumentou bastante no primeiro semestre desse ano, 79,72% em relação ao primeiro semestre de 2020. Com um clima frio no mês de junho, em boa parte do país, os padrões de consumo interno foram modificados, o que impacta na comercialização de hortifrutis, de acordo com a análise do diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezem, que também comenta a influência desse mercado na economia. Na maioria dos preços, tanto das hortaliças quanto das frutas, a gente não vê um aumento substancial de preço. Pelo contrário, os principais hortaliças, com exceção do tomate, tiveram uma redução de preços. A mesma coisa está acontecendo com as frutas. É lógico, existe o fator clima. Com o frio, as pessoas consomem menos produtos frescos, os produtos gelados, entre aspas, e procuram os produtos mais quentes. Mas é um movimento de preços que contribui para o controle da inflação do país, principalmente a inflação dos alimentos. Neste mês, a Conab passou a incluir no boletim Proorte as informações de comercialização da Central de Abastecimento do Acre. Reportagem, Renato Paiva. Muito obrigado pelas informações. Agora nós vamos para o sul do Brasil. Aqui na semana passada, o Sistema da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, e a Fundação Pró-Sementes, divulgaram o resultado dos ensaios de cultivares para a safra de soja 2021-2022. O levantamento apontou um potencial produtivo de até 122 sacas por hectare, enquanto a média no estado gira em torno de 57,2 sacos por hectare. Nesta safra, os ensaios foram conduzidos em mais de 10 municípios, sendo avaliadas 39 cultivares. A gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Pró-Sementes, Cassiana Kel, avaliou o resultado como positivo, apesar das dificuldades impostas pelo clima. A cultivar com melhor produtividade alcançou 122 sacos, que foi cultivada na cidade de Pelotas, no sul do estado. Cassiana destacou a melhor na produtividade, no caso de Passo Fundo, como exemplo de bons resultados. O nosso avanço em termos de genética, em termos de potencial produtivo na região sul, hoje a nossa média estadual está em 57,2 sacos por hectare, segundo os dados da Conab. Então, para nós vermos, hoje existe um potencial produtivo de 100, 122 sacas, o ECR mostra isso. Claro que são experimentos, a nível de lavoura, a gente sabe que o rendimento não é tão simples assim, não é uma conta tão fácil. Mas é importante a gente ver o quanto a genética evoluiu ao longo dessas safras. Nós tivemos a inserção da tecnologia RR em 2005, 2006, depois em 2013, 2014, tivemos as intactas, e isso contribuiu bastante para o aumento da produtividade na média estadual. E a genética, como um fator à parte, ela ainda está ligada a outros alicerces, que seriam a utilização de uma semente de alta qualidade, a questão do posicionamento dessas cultivares em épocas de semeadura, densidade populacional, enfim, o ambiente, a região onde ela está sendo colocada. O ECR, ele demonstra para nós que a cultivar em si, ela pode representar, ou ela representa, de forma geral, uma variação de 25 a 30 sacas de diferença na escolha da cultivar. Então, aqui esse gráfico demonstra os dados de passo fundo, na primeira época de semeadura do grupo dos materiais precoces, onde nós tivemos a mais produtiva, a cultivar mais produtiva com 109 sacas por hectare, nesse ensaio específico, e a última colocada com 82 sacos por hectare, dá uma diferença de 27 sacas, e se nós fazermos a conta, que hoje a soja está a 150 reais a saca, isso representa mais de 4 mil reais por hectare, só na escolha. Então, se nós somarmos mais a questão de manejo, nós temos aí muito mais a acrescentar, ou a perder nessa conta. Os resultados animaram também o presidente do sistema Farsul, Gedeon Pereira, que garantiu a continuidade das pesquisas. Boa notícia para os produtores de soja no Rio Grande do Sul, e a gente segue em frente, girando a reportagem, agora para falarmos sobre um projeto muito importante, que está sendo discutido no Senado. Uma proposta está isentando os agricultores familiares da Guia de Trânsito Animal. O texto desobriga a emissão do documento para agricultores familiares, e a Luana Correia nos traz mais informações. O senador Márcio Bittar é o autor do projeto que pretende livrar os agricultores familiares da emissão da Guia de Trânsito Animal, GTA. O texto determina que sejam liberados da taxa o deslocamento de até 20 animais por vez, desde que a espécie transportada não seja de grande porte. Ainda de acordo com a proposta, a liberação só será aceita para deslocamentos dentro do mesmo Estado. Dados do Censo Agropecuário de 2017 mostram que cerca de 77% das propriedades agrícolas brasileiras adotam modo de produção familiar para fins de subsistência, e ainda assim, são submetidos ao mesmo procedimento de controle que as grandes criações comerciais. O cálculo da GTA depende da quantidade de animais transportados, da espécie que é deslocada e se a finalidade é ou não o abate. Mas segundo a Auditora Fiscal Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Andréia de Oliveira, fica a critério de cada Estado decidir o cálculo contra a GTA, a qual é expedida pelos órgãos oficiais de defesa sanitária animal. O PL, que pretende desobrigar a cobrança dessa tarifa em benefício dos agricultores familiares, aguarda análise do Senado. Da Rádio Senado, Luana Corrêa. Obrigado pelas informações. Reta final aqui do AgroLink News de hoje. Nós abrimos a semana a soja, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 157,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Pedro Afonso Tocantins, R$ 161,00 é o indicador da soja. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 164,00. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 165,00 é o indicador da soja. Em Balsas, no Maranhão, a saca de 60 quilos abre a semana, sendo negociada a R$ 162,00. E com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para todos. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá.